Ah, professor, desiste de pegar esse ritmo, cara, eu faço tudo lá, a rap seta pra baixo, seta pra cima, não fica igual. Quando o cara toca lá, o artista toca, tem um balanço, tem um negócio lá que eu não consigo pegar. Hum, pois é, todo ritmo tem um detalhezinho nele, tem um segredinho nele que faz toda a diferença pra dar aquele balanço que você tá procurando. Nesse vídeo eu vou ensinar qual é esse segredinho, assiste aí. Salve, salve, rapaziada, professor Marcos Lima aqui, canal Guitar Etc. Na aula de hoje a gente vai aprender que todo ritmo, toda levada, tem uma classificaçãozinha que a gente, antes mesmo de pegar o movimento, se é pra baixo, se é pra cima, ou se é indicador, polegar, se for um dedilhado, enfim. Antes mesmo de fazer isso, a gente tem que entender se esse ritmo tá classificado de uma forma ou de outra. Aqui então nessa aula a gente vai treinar muito mais a percepção do que tocar. Eu quero que vocês percebam sempre ao ouvir uma música que existe duas classificações básicas pra toda a música. A música ela pode ser straight ou swing. O que que é isso? Todo ritmo, gente. A gente tem que observar como acontece a subdivisão dos tempos fortes. A gente já falou sobre pulsação. Como é que é a história da pulsação? A pulsação é aquele reloginho, aquela batidinha, que toda a música tem dentro dela. Quando a gente escuta uma música a gente não tem vontade de bater o pé, bater a mão na perna, estalar o dedo. Ou quando o cantor puxa uma música no show e fala Vamos lá, todo mundo, na palma da mão. Isso é a pulsação da música. Toda música tem aquele reloginho dentro dela. E a gente vai chamar de essa pulsação dos tempos fortes. O que a gente está falando aqui é que todo ritmo que você imaginar, ele tem um detalhe que acontece no contratempo. Ou seja, também é o termo que a gente usa pra dizer que é aquele tempinho que acontece entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3. Ou seja, entre esses tempos fortes. A gente se acostumou, assim, informalmente, de chamar de E. Por exemplo, quando a gente conta uma música, as pulsações de uma música, vamos pegar uma música agrupada em 4 pulsações, que é a música com compasso quaternário. Então, quando você conta 1, 2, 3, 4, nos tempos fortes, 1, 2, 3, 4, como é que a gente normalmente, informalmente, a gente conta o contratempo? Falando o E, né? Não é assim, ó, 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, esse E é o contratempo. E esse segredinho que eu quero contar pra vocês hoje, diz respeito a como esse E, esse contratempo se comporta, tá? Então, basicamente, esse contratempo pode se comportar de duas maneiras. Uma maneira, como eu falei, o straight, como o próprio nome já entrega, né, em inglês a tradução straight seria reto, direto, correto, né? O straight é quando esse E, ele é exatamente, milimetricamente simétrico entre o 1 e o 2, tá? Eu vou botar até aqui na tela. Ele é bem mais, nesse sentido, mecânico, ó, 1 e, 2 e, 3 e, 4, entenderam isso? Se você pegar o 1 e o 2, o E tá no meio, mas não é que tá mais ou menos no meio, ele está exatamente no meio. E a outra maneira, o outro comportamento desse Ezinho é quando ele não está no meio, quando ele está assimétrico. É quando ele está mais próximo da próxima pulsação. Então, olha só, vê aqui na tela, fica mais fácil ainda de entender. Quando esse E não está no meio e ele está, tipo, tentando se aproximar próximo da próxima pulsação, você vê que não fica assimétrico, essa música, a gente classifica ela como swing, tá? É um nome técnico. Vamos ver agora na prática como é que funciona isso. O straight, gente, é o mais fácil. É quando é no meio, quando é mecânico. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui um movimento do vai e vem da mão, sendo o vai, né, a mão descendo os tempos fortes, e a mão subindo o contratempo. Se eu vou dar o exemplo, então, do como fica esse movimento no straight, ou seja, 1, E, 2, E, 3, E, 4. Repara que é super mecânico. É até aquele papo, quando a gente, aqui no canal, a gente viu as levadas, tem um vídeo que só, tem uma playlist só sobre levadas. Todas aquelas levadas iniciais, elas estão nessa percepção straight, que é onde a gente tem o mesmo movimento que a gente faz para baixo, a gente faz para cima. Então, quando a gente tem esse movimento aqui, pendular, constante, a gente tem o straight, por quê? O tempo que minha mão demora para descer, é o mesmo tempo que minha mão demora para subir. Então, fica 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Se isso aqui fosse um chucado, seria... Você literalmente ouve um reloginho, né? Esse é o straight. A outra percepção, segundo o caso, onde o E está deslocado, que é o swing, vocês vão reparar que se justamente o E não é no meio, ele tenta se aproximar da próxima pulsação, eu vou demorar um pouquinho mais com a mão aqui embaixo para fazer o E subir. Porque se eu subir no mesmo tempo que eu estou descendo, ela vai ficar reta, vai ficar exata, vai ficar straight. Agora eu quero fazer isso em swing, fazer isso de forma assimétrica, esse E. Então, repara, as descidas não mudam, tá? Os tempos fortes, gente, não mudam, eles são sempre os mesmos. 1, isso não muda, repara. O que vai mudar é isso aqui, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4. O 1, o 2, o 3 e o 4 não mudam, tá? Tanto para o straight quanto para o swing. O tempo forte, gente, não é o que a gente está tratando, a gente está tratando do que acontece entre os tempinhos fortes. E o que acontece entre os tempinhos fortes pode ser assimétrico, que é isso que eu vou fazer agora, que eu estava fazendo. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4. Ou reto. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Esse é o straight, é o simétrico. Repara de novo que 1, 2, 3, 4 não mudam. O que muda é o swing, straight. Toda levada tem isso, não importa o movimento. Eu vou pegar agora, vou dar o exemplo para vocês, de um determinado movimento, de uma levada que inclusive no cursinho da gente, a gente tem lá ensinando, vou botar no card aqui, que é a levada folk, que inclusive quando eu ensino como é uma levada básica, eu falo, ó, primeiro a gente vai tocar ela mais durinha, a gente vai tocar ela com um movimentozinho mais... Eu nem falo ainda, eu não tinha explicado ainda o que era swing straight, então eu falo assim, ó, vai ser uma levada, a gente vai fazer ela mais caretinha, depois a gente bota um veneninho nela, depois a gente bota um tempero, que é o swing. Então eu vou pegar essa levada, que é a levada folk, que tem o movimento da seguinte forma, essa levada é assim, ó, 1, 2, 3, E, 4. O movimento é sempre esse. 1, 2, o 3 não faz nada, passa no vazio, 3, aí toca o contratempo do 3, E, e toca o 4. Esse é o movimento. De novo, 1, 2, 3 vazio, E, 4. Esse é o movimento. Agora eu vou tocar ela straight, reto, vou botar esse E, que aparece depois do 3, no contratempo do 3, simétrico, no meio, vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, E, 4. 1, 2, 3, E, 4, straight, 2, 3, E, 4. Olha como minha mão tá super pedular, ó. E a percepção da música fica toda retinha, ó. Ó, se tivesse um chocalhinho aqui, ele ia ficar assim, ó. Sacaram? Vou pegar esse mesmo movimento. 1, 2, nada, sobe e desce, né? 1, 2, 3, 4. E agora esse E eu vou empurrar ele pra próximo do 4. Então eu vou tocar esse mesmo movimento em swing, que, aliás, essa elevada é muito mais, fica muito mais legal em swing do que em straight. Vocês vão ver, de novo, que o 1, 2, 3, 4, os tempos fortes, ou quando minha mão tá pra baixo, não muda, tá? Vai sempre cair no mesmo lugar. Então esse mesmo ritmo em swing, como é que fica? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Espera um pouquinho. E 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. Ou seja, quando a gente faz o swing, se vocês fizerem o chucalinho do contratempo com o tempo, ele não vai ficar reto, ele não vai ficar... Ele vai ficar dando pulinhos, porque a gente não tá sempre... Essa junção do contratempo com o tempo faz essa duplinha ficar assim, ó. Então repara. Vamos lá, agora vamos fazer com o acorde. Eu vou fazer, então, o straight primeiro, ó. Olha como fica duro, que também é legal, mas é uma onda. Uma levada poke, straight. Agora essa mesma levada, swing. Há quem diga que você ouve dentro dela um... Além desse chucalinho do ch-ch-ch-ch. Você ouve um... Um... Um cavalgar, assim, ó. 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Olha como minha mão aqui, agora, gente, ela fica assim, ó. Eu tô brincando assim, como se fosse um cavalinho. Porque realmente a mão fica meio que cavalgando. Ela fica assim, ó. Pocotó, pocotó. Pocotó, pocotó. Ó, a gente... Swing. A gente ouve um... Straight. Swing. Agora eu vou dar outro exemplo dedilhado. Vou até largar a palheta. Vou dar outro exemplo dedilhado. Vou fazer aqui um movimento de dedilhado com as mesmas notas, com os mesmos movimentos, os mesmos dedinhos, eu vou fazê-la. É straight, aliás, é o original dessa musicazinha. E vou fazê-la em swing. Vocês vão reparar que, quando eu toco a primeira vez, ó, todas as notas, elas têm a mesma duração. Porque o tempo e o contratempo estão simétricos. Então fica... Conhece essa música? Acho que é assim que toca. Iron Maiden, né? Se eu transformasse cada tocadadinha, cada tocadazinha do meu dedo aqui num... 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 chocalhinho, sireia. chm, 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 chm Se eu transformar isso em um escale, como é que o escale fica se comportando? Fazendo aqueles pulinhos de dois. Mesmo movimento. Agora. Straight. Swing. Olha o banana. Tá, pantã, pantã, pantã. O saltinho de dois. Pantã, pantã, peraí gato. Não estrae o microfone não, sai. Então, essa percepção, ela vem anterior ao movimento, gente. Não importa se é dois pra baixo, dois pra cima, se é assim ou dedeado. Como é que é a divisão? Ela é reta ou ela é assimétrica? Ouçam, como eu falei, essa aula é uma aula pra instigar vocês a ouvirem. Ouviu a música lá no fundo, principalmente se tiver bateria. Se você ouvir um chucalinho, o contratempo, enfim, fazendo... Aqueles regzinhos, ó. Aqueles rotezinhos do Fala Nossa. Ouviu aquele chucalinho? É swing. Algumas músicas, elas têm como... Alguns estilos, elas têm como característica ser swing straight. A gente sempre tem que ouvir, mas assim, em geral, eu tava querendo lembrar, por exemplo, heavy metal, que eu lembre, as bandas de heavy metal, até eu peço pra quem lembrar de alguma música de heavy metal que não seja straight, bota nos comentários. Porque eu fiquei pensando, até toquei Iron Maiden, que essas músicas de rock são todas... É tudo assim, ó. É tudo straight, né? Eu acho. Se a gente tiver a lembrar de alguma música de heavy metal swing, bota aqui no comentário que eu vou adorar lembrar, conhecer. Então, alguns estilos remetem a ser, têm a tendência a ser sempre de uma maneira. Como, por exemplo, o nosso samba, a nossa bossa nova, ela é straight. Se você pegar o chucalinho lá, o tamborim do samba, ele é... Sacaram? Ele é completamente retinho. Lógico que tem uma acentuaçãozinha aqui. Mas se você pegar, ele é reto. Tá? Então, todo samba, toda bossa nova, por exemplo, gente, é straight. Como também todo jazz tradicional, o bebop, aquele jazz mais antigões, clássicos, assim, eles são sempre swing, é sempre tipo... Tem essa coisa do... Esse jazz clássico, assim, ele tem essa coisa do swing. Não é que todo jazz tem que ser swing, mas é aquele jazz bebop. Tem até uma música do Jackson do Pandeira que ele fala, ó... Só bota o bebop, que é o swing, no meu samba no dia que o tio Sam pegar no tamborim. Por que que ele brinca com isso? Ó, não vem porque swingar é meu samba, não. Porque meu samba tá muito bom do jeito que tá. Eu só boto swing, né? Eu só boto bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Que é por isso. Porque a nossa música brasileira, o samba, ele é straight. Mas é isso, gente. Percebam, tá? A aula é de percepção. Vamos treinar o ouvido. Bote uma listinha de música aqui. Eu desafio você a botar uma listinha de música aqui no comentário. Que você diga que é swing ou straight nesses estilos que eu falei. Principalmente o heavy metal. Mostra pra mim o heavy metal que seja swing. Que eu agora comecei a gravar esse vídeo e fiquei pensando Rapaz, não tem heavy metal swing. Tem? Eu acho que não tem, não. Bom, faz isso aí. Vamos pra próxima aula. Vamos lá, mais uma aulinha pra vocês. Assiste o canal, se inscreve. Se inscreve. E dá um likezinho. E compartilha com os amigos que estão estudando. A ideia é o seto. Ajudar vocês a desenvolver a musicalidade de vocês. Ser o professor de vocês. Valeu? Até a próxima.